O encontro entre as lideranças paranaenses e a embaixadora foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A visita oficial da embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernandes Palacios, é para estreitar a relação entre o país europeu e o Paraná. De acordo com a embaixadora, o objetivo dos acordos é desenvolver atividades de docência e pesquisa e promover o debate e intercâmbio das experiências sobre assuntos de benefício mútuo. Primeiramente, eu quero expressar meu agradecimento, porque fomos recebidos, eu e minha delegação fomos recebidos com uma grande hospitalidade e um espírito de amizade e de colaboração muito grande. E, a parte disso, fico também feliz, porque temos constatado que temos um relacionamento entre a Espanha e o Paraná já bem forte em diferentes áreas, econômica e empresarial, cultural, e também com a presença de cidadãos espanhóis aqui no Paraná. Mas também vimos que temos muito campo para continuar acrescentando nosso relacionamento. Então, é muita disponibilidade para fazer isso. Então, fico feliz de ter vindo, de ter tido este primeiro encontro. Tenho certeza que vamos continuar trabalhando nessa direção e vai ser uma relação de muito sucesso. Foram discutidos assuntos em áreas importantes, como a educação. Na reunião, o governador ainda reforçou a intenção de manter cooperação acadêmica entre as universidades paranaenses e as instituições de ensino superior espanholas, aonde mantém 38 acordos de cooperação com essas instituições de ensino superior. Uma grande oportunidade é um intercâmbio de relações com a Espanha e o nosso estado do Paraná, no sentido de várias pautas. Primeiro, a parte de relacionamento comercial. A Espanha tem uma presença no estado do Paraná com grandes empresas, inclusive algumas empresas na área de tecnologia, que vem crescendo muito e investindo muito no Paraná. Segunda parte, uma relação cultural e educacional em conjunto. Nós temos já alguns projetos sendo encaminhados, alguns inclusive da introdução da língua espanhola no currículo escolar, das nossas mais de duas mil escolas para todos os alunos. Nós já fizemos isso com o inglês, agora queremos avançar com o espanhol. Então, para nós é muito importante. E também na parte de infraestrutura. Foi uma pauta longa aqui com a embaixadora e com a sua equipe, aonde o Paraná tem muitas oportunidades e quer atrair grandes grupos internacionais para investir aqui no nosso estado. Na questão das concessões de rodovias, na questão da Ferroeste também, que é um grande projeto, aonde a Espanha tem um conhecimento profundo nessa área de infraestrutura de férrea. Tanto é que quem fez toda a elaboração do projeto de engenharia, de estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, foi um consórcio espanhol, uma empresa conhecida no mundo todo, e que teve os nossos técnicos juntos aqui paranaenses participando. Então, essa é uma relação muito forte. Acho que foi um grande encontro aqui com os nossos técnicos, com os técnicos da embaixada, para avançar em novos projetos.